Pera, 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 antes de começar esse vídeo, eu vou tá pedindo pra vocês passarem o nosso grupinho aí do Roblox Quem quiser passar lá, mano, fiquem à vontade aí Com as roupinhas na loja e futuramente eu vou tá adicionando mais E quem não tiver Roblox não tem problema Só entra aí, rapaziada, e tamo junto, família Então sem enrolação, mano, bora pro vídeo Salve, salve, rapaziada, beleza? Pra vocês é o One Família, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo One Fruit Simulator, rapaziada E nesse vídeo eu vou tá pegando aí com vocês o hack do Conquistador Mano, pra quem nunca pegou, né, já acompanha o vídeo aí que eu vou tá ensinando certinho Já tô fazendo a primeira missão, né, que é derrotar o Enel cinco vezes Já derrotei duas E também eu tava conseguindo com ajuda Cadê o carinha que tava me ajudando? Agora vai demorar mais, velho, porque provavelmente agora eu tô solo O carinha desapareceu E vai demorar bem mais aí pra eu matar o Enel Então, rapaziada, o hack do Conquistador aí, pra você tá pegando ele Tem que tá no segundo C aí do One Fruit E tem que ter level 1350, tá? É os requisitos mínimos aí pra tá pegando o Haki E como eu falei, né, eu já tô aqui na primeira missão do Hack do Conquistador Então bora lá, rapaziada Eu vou matar o Enel aqui, né Aí eu volto com vocês quando eu estiver perto de matar ele já Há cinco vezes Falta três, né, então vai ser tranquilo Demorar aí só umas quatro horas Sozinho vai demorar bem mais, ó Ô bicho, tem muita vida isso daqui É isso, né, vou voltar aqui quando eu estiver quase completando essa missão Já chegou uns caras pra ajudar aqui, né Porque tá meio difícil pro meu level esse bicho aqui O Enel tá muito apelão Tentar dar bastante dano E olha lá, não tá contando, velho O cara aqui tá me prejudicando aqui, velho Eu não tô conseguindo nem dar dano E não tá contando a missão Aí é complicado, né Tive que trocar de servidor, mano Porque aqueles caras tavam me aloprando muito Não tava completando Pelo menos agora eu vou tá solo, ó Vai demorar? Vai Mas vai completar Isso que importa Pronto, rapaziada Derrotei o Enel aqui cinco vezes já E também eu já vim na ilha, né Do Haki do Rei O famoso Haki do Conquistador Bora que bora Esse NPC aqui, né Que dá pra gente aí o Haki do Conquistador, mano Vocês conversam com ele A primeira missão, igual eu falei Vai ser matar o Enel cinco vezes, né Derrotar o Enel cinco vezes E a segunda Vamos ver agora, né Porque eu já não sei Traga-me algumas pérolas Preciso de cinco Ó, ele quer cinco pérolas, rapaziada E pra pegar essas cinco pérolas Tem duas maneiras, na verdade Que é derrotando o Siabiste O da vaca, né O Siabiste da vaca Que é uma carinha de vaca E também comprando na lojinha Eu acho que eu vou comprar Alguma na loja Que aí já fica mais fácil, né De pegar outras três Porque eu já tenho uma guardada No inventário Então eu tenho que trazer Pra ele aí cinco pérolas O que ele vai fazer com cinco pérolas Doideira Bom, bora lá, rapaziada Vai ser treta de pegar esse Haki, mano Na ilha inicial aqui do Seacondesia E, rapaziada Tem como pegar a pérola Comprando na lojinha, né Igual eu falei Com os coins diários Que vocês pegam fazendo as missões diárias Fazendo essas missões aqui, ó Inclusive eu acho que eu vou fazer Que se pá Eu vou pegar todos aqui na loja, mano Que eu tô com uma preguiça De ficar procurando o Siabisteia Vocês vêm aqui E compra a pérola aqui, ó Ó, eu vou comprar uma Consigo comprar outra Mais uma aí Caramba, rapaziada Faltou pouco coins aí Pra mim tá pegando Deixa eu ver se eu tenho Quantos que eu tenho aqui Ó, itens Eu tenho dois Mas se eu completar Então uma missão Eu já consigo pegar A última pérola Como pegar Derrotando o Siadavaca, né Igual eu já falei pra vocês Só que como eu não tô Afim de ir atrás, né Eu acho que eu vou ir atrás De fazer a missão diária Que é mais fácil pra mim E o Si aparece lá No primeiro mar, né Eu não sei se spawna No segundo Mas vocês acham O Si é da vaquinha Lá no primeiro mundo Pronto, completei Minha daily quest aqui Agora eu peguei As moedinhas que faltavam Não é nem Eita Tá, não tá bugado não Olha o tanto de fruta Que tem jogado Não dá pra andar aqui Sem pegar uma fruta Sem querer, mano Bom, rapaziada Já fiz minha daily quest aí E eu peguei Os diamantes, né Que precisava É diamante isso aqui? Não, é moedas diárias Peguei 7 Certinho Pra mim tá pegando Aí a última pérola, né Do nosso haki Beleza Deixa eu dar uma confirmada No inventário 5 pérolas Fechou É a quantidade que precisa lá Pra completar A segunda parte da missão Bora, vou voltar pra lá Família Mano, por enquanto Assim tá meio que tranquilo, né Pra tá pegando O haki do conquistador Vamos ver Eu acho que não é tão fácil assim, né Não é possível ser tão fácil assim É meio demorado, né Derrotar o Enel E pegar 5 pérolas Mas aí eu já fui juntando Eu já tinha uma Foi tranquilo Ó o bug O mais difícil mesmo Foi o Enel É Mais demorado no caso Porque difícil também não foi Essa fruta aqui de voar Tá um pouco bugada, mano Os caras tem que ver isso aí Essa fruta tá linda Ó as asas, o efeito Ó o haki V2 do armamento Aí, ó Peguei o haki V2 do armamento Olha que da hora o soquinho, mano Ficou muito lindo isso aqui, véi Fala, beleza Peguei progresso E o dead level Bom, rapaziada Esse jogo aqui Todo dia é uma surpresa nova Pra mim continuar daqui Eu tenho que tá level 1600 Eu acho, rapaziada Primeiro o game Fala que eu preciso Tá level 1350 Pra mim tá pegando Aí quando eu pego Level 1350 Fala que eu tenho que tá Level 1600 Vou falar pra vocês aí O que vocês vão ter que fazer, né A partir de agora Já que eu não tenho level Pra continuar as missões Mas eu vou dizer aí O que vocês tem que fazer, rapaziada A próxima missão, mano Vocês vão ter que matar 100 vezes Esse personagem aqui Da ilha da marinha Deixa eu ver se eu acho ele Ele tá aqui na ilha da marinha Você tem que... Aqui, ó Será que é esse? Capitão G 88 Deixa eu dar uma conferida aqui Mas eu acho que é esse personagem, rapaziada Se eu não tô enganado Derrote 100 G 88 Será, meus amigos e amigos Estevão Ferreira Eu não sei, não Eu acho que é, rapaziada Você tem que derrotar 100 Desses carinha aqui, ó A base da marinha Derrotou 100 deles Vocês voltam Conversam com O carinha aqui de cima, né Do hack do conquistador Aí eles vão te dar uma missão De pegar um item, mano E aí tá o problema Eu achei que ia ser fácil E não é tão fácil assim, tá Item secreto, né Que você pega dropando Do um boss E, mano É muito difícil De tá pegando o item Desse boss, rapaziada É tipo Muito difícil Eu acho que é 0,0001% De drop O boss que tá aqui em cima Deixa eu mostrar Tem um NPC aqui embaixo, né O NPC do hack Vocês sobem aqui Na nuvem de cima E aí vai tá o boss Que dropa o último item Pegando o item, né Eu vou deixar na tela Pra vocês aí O item que vai precisar Pegando esse item Vocês vão lá E conversam com ele E aí vocês vão poder Tá comprando aí O hack do conquistador Que é 50 milhões Eu acho Alguma coisa assim 50, 55 Rapaziada O item de tá dropando É muito difícil Eu vou tentar matar aqui Não sei se eu consigo Matar esse cara, velho Olha o tanto Não, eu vou deixar quieto Eu vou dar mais uma upada Pra depois fazer isso E o item, mano É bem difícil de vir o item, tá Não é fácil, rapaziada Então eu desejo Uma boa sorte aí a todos E bom, rapaziada Minha intenção, né Era sair com o hack do conquistador Aqui nesse vídeo Mas eu não vou conseguir, né Eu tenho que tá level 1.600 aí Bom, eu achei que Level 1.350 Era o que precisava, né Mas tem que dar mais uma upada O jogo tá falando Que pelo menos aí Deu pra mim ensinar vocês Passo a passo Como que faz, rapaziada Eu deixei certinho aí É igual o hack do armamento V2, né Quando eu fui desbloquear Eu não tinha como Porque eu não tava no segundo cia Mas eu falei certinho aí As coisas que vocês precisavam fazer Pra tá pegando E foi igual aqui O hack do conquistador, né É sempre uma surpresa Eu acho que eu vou pegar E aí eu vou ter que esperar Mais um pouco Pra tá pegando Se não for esses NPC aqui de baixo, ó É esse daqui, ó Não é o carequinha, tá Família É esse daqui Que vocês tem que Que derrotar, ó G88 Marinha Eu acho que é Esse daqui, rapaziada Com o cabelinho, tá Não pega o carequinha Porque o que tem que derrotar É com o cabelinho Confundir Ou é qualquer um, né Não sei qual que é Na verdade Vai derrotando os dois aí Qual contar Vocês continuam matando Olha a asa desse cara, mano Da hora Bom, rapaziada Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Eu espero ter ajudado Vocês aí a pegar O hack do conquistador E mais pra frente, né Futuramente aí Eu posso tá pegando também Eu não vejo a hora de pegar Pra ver o que que ele faz, né, mano Eu preciso saber O que esse hack faz É um dos primeiros jogos aí Que eu jogo E vejo que tem o hack do conquistador Tá ligado Então eu preciso ver O que ele faz aí E é isso, família Se você gostou do vídeo, mano Já deixa aquele likezão Pra ajudar o Manoni Se você não for inscrito Já se inscreve no canal E tamo junto, rapaziada Um forte abraço a todos E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho